Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Overpower Gente, esse que é entre o mais legado do vídeo se fazer é Overpower Gente, no vídeo de hoje, Minecraft Overpower, nós vai fazer uma coisa roubada Nós vai usar um bagulho roubado pra caramba, na real Tá vendo aqui, mano, menino Poo, que tá online no servidor O menino Jota, que é o menino que ajuda a gente pra arrumar o modpack, pra ficar lisinho e tá online Ele não tá jogando não, ele só tá arrumando o modpack Tá aqui online, né? E também o menino The Last tá online agora a pouco, mano E eu tava na casa dos caras, os caras tá ficando avançado, mano E eu não vou ficar pra trás não, vou atrás do meu Então hoje nós vamos fazer uns bagulho roubadinho e no próximo vídeo nós vai melhorar uns bagulho nosso Aliás, do último vídeo pra esse, entrou e saiu alguns mods do modpack Não é à toa que o modpack ainda não tá pra download pra vocês Porque a gente tá mudando algumas coisas pro modpack ficar liso, sem travar Então teve que sair um dos mods de decoração, mas outro entrou Então olha como que eu decorei a minha cozinha só por enquanto Essa aqui é a minha cozinha Aqui ó, geladeira, potinho de biscoito Foto minha, torradinha Torradinha bonita né, ó Não sei ligar a torradeira, mas é bonita Enfim, não vai comer o pão que ele é decoração Aqui ó, tem um prato sujo, tem o forno Tem tudo, tá da hora Eu tenho que ver se esse forno funciona na real depois disso Também fiz uma sala bem bonita aqui ó E aqui ainda não mexi muito não, como vocês podem ver eu não mexi quase nada Ah, aliás, também fiz o meu quarto Ó que legal ficou o meu quarto Muito bom né, muito bom né Bem aconchegante eu diria, bem pequenininho Enfim, do último vídeo pra esse do modpack Vocês podem ver que a gente tava sofrendo muito lag Então, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu, calma aí Então gente, do último vídeo pra esse Vocês podem perceber que tipo, teve alguns dias sem vídeo né Aqui ó o seguinte, tanto o modpack quanto o servidor tava cheio de problema que a gente não conseguia resolver É, vocês viram o menino Jota que tava no TAB? Então, ele ajudou muito a gente Então Jota, valeu Seguinte, eu e o menino Poo, o menino Brunin, o Delete, o menino Carlin, o menino Hard Todo mundo, todo mundo Nós se reuniu, foi atrás de resolver o problema E a gente acabou trocando de hosting Então é o seguinte, aqui na descrição do vídeo Vai estar o host que a gente tá usando nesse exato momento aqui no servidor E bom, pra quem assiste os vídeos e as lives dos últimos episódios por sinal Vocês vão perceber que tem bastante corte ou bastante partida que dá umas travadinhas né Principalmente nas lives E é um dos motivos a gente não tá fazendo live Que tava muito ruim de jogar A gente resolveu Tá tudo bem bonito agora Então quem quiser dá uma olhadinha aqui embaixo Ah, e vale lembrar que a última host que a gente tava não tem nada a ver com isso Eles forneciam umas coisas muito boas pra gente Só que o modpack precisa de um computador muito forte E o computador mais forte deles não era tão forte quando eu tava pro modpack Porque é um modpack muito pesado O meu PC que é bom tá morrendo pra rodar então tipo Eles não tem nada a ver, beleza? Enfim, agora quando a gente vier aqui no servidor Fazer assim ó Vocês viram? Vocês viram? Não voltou no tempo Vai ser muito raro voltar Obviamente algumas vezes vai Mas vai ser bem mais raro voltar no tempo Quando a gente abrir a porta a porta puxar nossa cara Ou sei lá, essas coisas Voltar no tempo tipo, eu vou pra cá e volto e tal É, vou deixar vocês jogarem por conta própria Se vocês acharam que esse servidor que a gente tá agora é de boa qualidade E caso alguém se interesse tá aqui na descrição o cupom Irmandade Enfim, pro vídeo de hoje a gente vai fazer algumas coisas A gente vai roubar, não vai roubar não Mas vai pegar os itens muito raros do servidor E a gente também vai aproveitar e vai ver se a gente faz alguma cenoura dourada Deixa eu ver se eu tenho coisa pra fazer uma cenoura dourada Porque pra quem não viu o último episódio a gente tá com radiação gente A gente tá pra morrer Fui lá na casa do Apu, o Apu arrumou pra gente algumas cenouras e algumas maçãs Com isso a gente vai fazer maçã dourada pra comer ela e remover a radiação do nosso corpo Ele também deu umas batatas, deu jacelas aqui ó Temos batatas agora Agora a parte curiosa é que vocês tão vendo o título do vídeo aí A thumb tá bem chamativa né E vocês não sabem como que eu fiz isso Deixa eu mostrar pra vocês aqui Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês Joga com modpack Como achar qualquer item raro Do jeito muito bom e roubado Muito bom Exemplo, esse evoker fake que eu tenho aqui mano Olha a qualidade do item Ele solta aquele negócio do evoker pra frente e dá muito dano E tem isso e mais um bilhão de coisa rara que dá pra conseguir no modpack Eu vou usar a skinner pra pegar tudo E também aproveitar e pegar ouro pra remover a radiação do meu corpo né Isso é uma boa Aliás, se você tá vendo o vídeo aqui mano Quiser me apoiar, se é muito legal O Mirri Deixa o gostei aí mano Ajuda muito aí Deixa o gostei aí no vídeo Se inscreve no canal se você é novo Se tá chegando aí E eu tô com um plano de postar alguns vídeos diferentes Mas eu acho que vou deixar pra comentar outra hora com vocês Daí vocês comentem se querem ver vídeos diferentes no canal, beleza? Enfim, o método que eu vou usar pra chai tem saros vai ser mais ou menos assim Eu venho aqui Paro Clico com o chunk analyzer Pago um sorvetinho Clico em scan Como tu pode ver aqui nesse chunk tem dois diamantes Mas... E aí fica rico de diamante né? Vamos dar uma olhada nesse daqui Nesse daqui também não tem nada muito interessante Vamos vim pra esse daqui Hum... Nesse daqui... Também não tem Relaxa que o bagulho é bom mano Relaxa que o bagulho é bom Hum... Também não, também não Vamos pro próximo Ó, demorou esse daqui Também não, também não Vocês vai perceber que é uma coisa difícil Mas quando dá certo O bagulho é bom E sinceramente Sem ser desse método que eu tô fazendo Eu acho que é um bagulho impossível Gente, sei lá Tem que me curar desse coronga aqui ó Demora 10 anos pra matar o zumbi Enfim Esqueninha esse chunk aqui em... Monster spawner Agora vocês vão entender o bagulho bom mano Bom, se os links nesse chunk tem mob spawner Vamos cavar no meio Acho que é um lugar bom Opa, 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 opa Será que é bem pra cima? Mais pra baixo? Como será que é? Ué, mas não tá até no dungeon Opa, opa, opa Calma aí Desliga a F3 mais G né Pera aí, tem um buraco aqui Tem mais pra cima, será? Tá bom, vamos ver o que tem aqui Hmm, enderpearl Muito bom Muito bom mesmo Coração de zumbi É útil porque facilita a vida S.M.O.R.S. Simon Ingot É uma... É uma barra que dá pra comer Faz com marshmallow, gramar, milk chocolate e ground heart Dá pra fazer uma versão duplicada dela Dá pra fazer uma versão quadriplicada dela Caraca, olha a saturação disso 380 Eu acho que se eu comer um desses Eu não sinto fome a série toda Vou salvar Quero fazer isso daqui Enfim, vamos levar Vamos levar que é bom Nossa, isso daqui é bom pra caramba Nossa gente, eu tenho que decidir que bloco eu vou jogar fora Pra poder levar as coisas Porque tem muito bloco útil aqui Sabe o que eu acho? Eu acho que eu vou preservar esse mob spawner Eu acho que eu só vou nerfar ele e eu não vou quebrar A few moments later Oh, 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 oh Sai, sai! Olha a minha vida Gente, eu não vou morrer não Não sou o mesmo diante Sou alguém melhor Mais próspero Mais inteligente E mais forte Do que antigamente Ó gente, tô com um plano aqui Eu acho que se eu conseguir pular E colocar bloco Eu posso não levar dano e acertar ele Tá, deu certo Só matar Só matar Gente, abri aqui a minha backpack Não, só abri a toa na real Só abri a toa Porque eu ia comer batata Comecei a rodar o scroll aqui Eu cliquei E tem uma maçã dourada Vamos comer e eliminar a radiação Tá, o spawner tá aqui Eu coloquei umas tochas Acho que não vai mais spawnar mob nele Agora vamos ver os baús O que que tem aqui tanto? É, pra ser sincero Não teve muita coisa interessante aqui não Mas... Teve o spawner Vamos salvar aqui já Boa! Vamos pra casa e vamos voltar aqui pra cima Deixa eu guardar tudo aqui gente E daí eu tenho que fazer um sistema de baú né Também Mas eu acho que o sistema de baú Vou deixar pra outro dia Hoje na... Acho que na... Hoje é o dia que tem que fazer o sistema de baú não Boa! Deu uma limpada aqui em tudo Pra não dar problema né gente Agora fica um pouquinho melhor Agora é isso que nós Vai atrair mais Ó nós parou ali no comecinho do deserto Vamos um pouco mais E vamos ver o que a gente acha Sinceramente eu acho que se a gente continuar nesse método Tipo dá pra gente literalmente achar alguma coisa muito boa Eu acho que eu parei aqui né Eu vou um pouco mais pra cá então Deixa eu dar uma fitra de imagina pra achar os chunks O que seria um Diorito Espeleotem? Sei lá Mas ó... Aqui tem um baú Aqui tem Draco... Nossa que não tem nada olha isso Caraca! Seis diamantes nesse Seis diamantes é bom pra caramba Gente... GG Se eu não me engano Nesse chunk aqui Tem uma dungeon de mármore Que meio que... Ela é uma mineradora automática Eu não sei explicar É uma mineradora automática Eu vou descer lá Seis vezes vocês vão entender melhor Calma aí Opa! Mármore Mármore Aranha Tá gente seguindo Tô cavando aqui por todos os lados do chunk O barão de aranha tá vindo por aqui assim Eu não sei dizer tipo... Eu não sei o jogo não entrega muito bem Eu tô vendo som Mas... Eu vou continuar seguindo mármore Ó... Valeu a pena Mano... 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 O Jota aqui O Jota do nada Do nada Quebrando o bloco aqui Eu tava tentando subir a torre aqui colocando os blocos Eu não conseguia por quê? Porque o Jota tava invisível aqui arrumando Gente, pra quem não conhece O Jota é novo mano O Jota é um menino programador Que ele tá resolvendo todos os vlogs do modpack pra gente mano O Jota é brabo mano Vocês não tem noção do quanto o Jota tá fazendo Mas... Meio louco né Deu Tp em mim aqui que só o Jota tem um P O Jota veio aqui e começou a arrumar uns barcos Enfim, achamos aqui o treco né Essa crente aqui é uma crente comum Que que ela vai vir? Uh, veio uma bota E veio uma espada com... Treveu esse Pegou uma espada que teleporta Pegou uma espada que teleporta Caraca Aí... Não, GG, GG, GG Não, mas isso... Isso é o de menos Porque sabe o que a gente conseguiu gente? Cês não tão ligado? Ó... Cês tão vendo que não tem nenhum minério no nosso inventário Fora o ouro né? Olha que legal isso daqui Bom, na teoria era pra ter um bloco de pedra aqui Que toda vez que eu quebro ele vira outro minério Mas a sociedade nos fez sociedade Então meio que... Não aconteceu isso Não sei o porquê Mas... F total Que era pra não ser literalmente achado uma mina recheada de graça Então vamos pra casa Vamos procurar mais Chunk Mano, eu vou soltar o slime ringue com força E onde parar eu vou fazer Oito diamantes, caraca Mas eu não quero diamante Quero item raro Gente, achamos uma dungeon de Spectre Nem ferrando, mano Nem ferrando Vamos descer, vamos descer Caraca Ô gente, pra quem tá ligado Dungeon de Spectre é uma coisa muito roubada E a dungeon de Spectre é muito grande Se ela não tá lá em cima Ela tá aqui embaixo Então eu vou acabar pra baixo Com confiança que vai tá aqui Na real, eu vou mudar de Chunk E vou escanear de novo Cês vão entender o porquê Tá, tem de novo Se tem nessa Chunk E nessa Chunk Significa que tá entre essas duas Chunks Ou até mais Então, na teoria é só cavar pra cá Que eu vou achar Ih, gente, eu fiquei sem Tocha Achamos Achamos Dungeon da Varitia, né? Só pode, assim Não quebra Ô meu Deus, não tem porta não A parte boa é que esse bloco Parece bem iluminado, né? Então acho que eu não vou ter que ir atrás de Tocha Será que a entrada é talvez pelo meio? Olha, eu acho que o meio é mais ou menos aqui, assim, olha É, a entrada não é no meio Acho que agora o negócio é sair cavando em volta aqui Pra ver se eu acho alguma borda Alguma entrada, sei lá No pior dos casos Nós vai no jeito brasileiro Taca Enderpeu e invada o negócio Vem aqui na beiradinha Ó, treca Enderpeu Tá bom, tamo no segundo lado aqui do negócio Vamos torcer pra que aqui seja a entrada Gente, seguinte Peguei um peitoral velho Um capacete E fiz um escudo aqui Porque, tipo, sei lá Nunca sabe Tô escudado, tô escudado, tô escudado Tá, então agora só na extremidade De dar a volta aqui Até achar a porta Tomara ele aqui, né? Vai aqui embaixo Porque, tipo, em cima não é que eu olhei Mas e se for embaixo? Não tem como saber Ou imagina, não dá pra entrar, mano Não, mas daí eu taca Enderpeu Não dá pra quebrar E o bloco é croma Deve ter coisa boa Beleza, chegamos na terceira virada Aqui do negócio, mano Legal que nós achamos Essa Red Story aqui Red Story sempre é muito bom, gente Na real Pera aí Não sei porque eu não fiz isso antes Ouro, ouro Com esses ouro dá pra fazer mais uma maçã GG, gente A gente vai acabar com essa radiação É hoje Bom, tamo chegando aqui na quarta E acredito que Última parede aqui Se não for Nós vai tentar entrar por baixo, gente Sei lá Beleza, achamos a entrada Tira essa borda aqui 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 Abre aqui Guarda tudo que der pra não ocupar espaço Espada aqui dá nove Esse daqui dá seis Pega essa espada aqui que dá nove Pega Witherfang que dá dano também Eu vou pegar pequenininho normal Tá, assim tá bom Por favor, deu tudo certo Tá bom Dá pra quebrar esse bloco? Ó, esse daqui dá, mas demora Vou quebrar um Tô nem aí, vou quebrar um Ó, dá pra grafitar ele Com barra de speck treat Legal Na real, meio inútil Pra ser sincero, mas Ó, não, dá pra fazer uma casa chroma, né? Tá, eu acho que é por aqui agora Beleza, beleza Tá, eu tenho o trendar Não, não Não Sai Ai Que que é isso, mano? Que isso? Ele atira colorido Ah, não O servidor tá salvando agora Que hora ruim pra salvar Matamos Matamos Pega, pega, pega Tá bom Temos uma blaze rod que dá pra fazer com ela Blaze powder Que não sei pra que que serve Vamos ver Acho que nada Enfim, brincando Vamos explorando Mano Tem vidro de speck treat Tá, isso é muito legal Tá, outra hora Não agora Eu vou vir aqui pra pegar os vidros Na real Ó, 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 ó Speck treat New Pronto, agora eu posso voltar aqui quando eu quiser, gente Eu vou morrer Espera, espera, espera Aqui, boa Achei Fazer uma massa dourada, gente Beleza, foi Boa, matamos Vem então Que é lajota, mano Que é lajota Aqui é sem medo, lajota, mano Lajota Imagina eu morro aqui Como que eu vou voltar? Ah, não tem como voltar Eu guardei meu enderbook no enderchat De se eu morrer Eu uso o enderbook pra teleportar aqui pra dentro, gente Quebrou meu capacete Pera, pega esse aqui Beleza Defende, defende Ah, não, tem um spawner do bicho Calma, pera Vamos pra casa Vamos contar os segundinhos Des spawn nos bichos e a gente vai lá correndo daí Beleza, tô pronto Corre Quebra, quebrei Não, tá complicado, gente Tá complicado Pera, a vida não recuperou ainda Beleza, foi Vamo, 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 vamo Beleza, bora Sai, sai, sai Pó vim Pó vim Pó vim também, tô tunado Sem medo O pai tá on O pai tá on Representante dos bolinho aqui, mano Sem medo Tá bom, agora a gente tem um spawner de Spectre Blaze Será que tem alguma utilidade isso? Não sei Enfim Que será que vai ter aqui dentro? Por favor, alguma coisa boa? Caraca Oh, oh Vamo pra casa ver isso Não quero nem testar aqui Pera aí, na real, eu quero sim Mano, olha essa Cadê a picareta? Eficiência 6 E eu nem sei o que sai Não Ela tá quebrando um bloco parecido Nem ferrando Até esse bloco aqui diferente E o arco? Imagine, soundbound, não sei o que que é O machado tem Inside, soulbound, lich Nem sei o que que é Também tem que pesquisar Tem um machado com break Inside, curse break Também não sei o que que é Tem que pesquisar Tem uma bota que tem Protection 5 Stable foot Não sei o que que é E soulbound Cara, eu nem vou usar essa bota Porque é o seguinte, mano Eu quero botar remendo nela E conseguimos uma pá com Smelt Que esquenta coisas automaticamente Eficiência 5 Um break 6 E magnético 51 Bom, agora eu consigo quebrar rápido Eu vou quebrar um vidro Só pra testar Não droga Ah, e aparentemente Cada dungeon pode vir um item Com o nome colorido, ó Aqui vem tudo item normal E minha bota veio colorida Aparentemente eu acho que o item Com o nome colorido É o melhor item que pode ter, mano Que da hora Ô, eu quero mais coisas disso, mano Meu Deus Gente, esse menino vai reiniciar O servidor Que tá arrumando as coisas no server Então é o seguinte, vamos pra casa Vai dar pra ir pra casa? Ou já desligaram? Então, gente, seguinte Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Conseguimos bagulho do Ava Mano, eu acho que eu tropei Mostro bagulho do Spectre Então, gente, seguinte Espero que tenham gostado do vídeo Quem gostou, deixa o gostei Vejo vocês no próximo Tomara que eu não tenha perdido O meu item de Spectre Mas se não, a gente vai ter que Atrás demais Porque eu gostei disso Enfim, a gente só não caiu ainda Porque eles são realizando o servidor Já era pra ter caído Então, espero que tenham gostado do vídeo Quem gostou, deixa o like Que é nóis falou Vejo vocês para o vídeo E oba